A gente vai falar agora mais uma vez sobre essa mesma situação, só que é na Vila Jacir, o Silvio Bernal, e está se transformando em Mocó de Noinha. Quando o terreno fica há muito tempo abandonado, Noinha está passando por ali. Eu já encontrei um que diz que mora no Noéron Rancho, mas dorme no Marcos Roberto, diz que não é Noinha. Ele vê ali o mato, acho que eu vou deitar meu cadáver aqui, vou dar uma dormida aqui. Aí ele vai se apropriando, porque não tem dono, né, Osídes? É, nós aqui do Balanço Geral já mostramos por diversas vezes locais distribuídos em vários pontos da cidade que acabam servindo como abrigo e esconderijo para usuários de droga. E hoje nós vamos mostrar um local no bairro Taquaruçu que também está sendo utilizado para esse fim. E é lógico que isso traz muita preocupação para os moradores. A matéria você vê com Tony Balejo e João Paulo Gonçalves. Eles estiveram lá para conhecer esse lugar, vejam. Tempo fechado, mas não estamos falando sobre o clima, e sim tempo fechado aqui na rua Noruega. Tudo isso por causa, ó, dele, terreno baldio. E não é um só, são dois. Olha do outro lado da rua. Estamos na rua Noruega, Vila Jaci, região até central da cidade, pertinho do centro da capital. Os moradores precisam conviver com este problema. E há anos, por aqui, muitos bichos, caramujos e também presença de usuários de drogas. Terreno aí incomoda, terreno que é vizinho do senhor. Sim, incomoda muito porque é o seguinte, aí está tendo o que está acontecendo. Não parece o dono, o dono não vem limpar o terreno, né? E... Quem seria o dono? Não sei, não posso se formar. Outra coisa, segundo porém, o terreno está aí muito tempo. Badio é o terreno vago, sem pata, criando cobra, sapo, todos os bichos vêm aranha, caramujo, bastante caramujo, incomoda de casa. E o problema aqui na rua Noruega não é só este terreno baldio. Atravessando a rua tem um outro terreno imenso. Olha só, tamanho da árvore, tamanho do mato, incomoda, né, dona Jane? Incomoda, incomoda, tem drogados, estão fumando droga aqui, tinha um casal de mendigo, sabe que fumava droga, inclusive a minha filha é do lado do muro ali, a droga penetra na casa ali, a minha filha esse dia estava lavando roupa, ficou com os olhos todos vermelhos por causa da droga, o cheiro é muito forte, o meu neto está atacado a alergia, não tem como ele melhorar a alergia por causa da droga. Aí, eu não sei se os vizinhos, inclusive incomodou os mendigos ali, e eles agora se afastaram dali, vieram ali, queimaram a casa deles, tudo para eles saírem dali. Fizeram uma cabana ali? Fizeram, fizeram uma cabana, tem um monte de lixo, tem um monte de coisa, se vocês filmarem ali, vocês vão ver. Aqui a calçada está bem facinho de andar, olha só, a calçada está bonita, estamos aqui na rua Valparaíso, mais ali embaixo é a famosa Norte-Sul, Avenida Ernesto Geisel, aqui o terreno que está abandonado, que neste ponto não tem muito mato, mas dobrando, virando para a rua Noruega, olha só, o mato já domina a calçada. Aí, pedestre tem que caminhar, é na rua mesmo. As pessoas têm que se conscientizar que têm que limpar, arrumar, cuidar para toda a sociedade. É verdade, né, porque dengue, esses bichinhos aí estão atacando, né. Toda vez que vocês passam por aqui, é esse problema? A gente fica olhando, é, a gente fica olhando e fala, aumentou um lixo ali, aumentou uma tampa, aumentou um pneu, cada dia eles vão jogando um pouquinho mais. Então, não tem calçada, você vê que, olha, uma coisa, um absurdo, né, pegar aí o terreno deste jeito aí, tudo sujo, então aí não tem como a gente pegar e passar por aqui, né. Você vê o outro terreno ali, olha só para criar dengue, mosquito, tudo, né. Então você vê para a gente aqui no Guarandi, na Jacir, está muito cruel, né. Aí, casa vizinha com o muro bem baixo, um perigo para as pessoas que moram aí, já a outra casa tem até cerca elétrica, para maior segurança. Aqui vemos que não tem tanto mato como no outro terreno ali do outro lado da rua. Aqui tem o senhor. Bom dia, está preocupante aqui a situação? Rapaz, aqui de noite, aqui, eu vou te contar, né. A casa do vizinho lá já tentaram abrir esses dias, entrar lá dentro, ele estava lá dentro da casa dele, se não estivesse lá, os caras tinham arrombado a casa dele ali. Muitas casas estão sendo assaltadas? Ah, rapaz, aqui tem um monte. Aqui de noite, aqui viram. Eu não sei por que não fizeram mercado tudo aqui. Certo. Aí o senhor falando que casas estão sendo assaltadas, a gente percebe que aqui neste local não há muito mato, mas os moradores aqui da região reclamam de presença de usuários de drogas. Daqui, a gente já consegue perceber, lá embaixo, lá no canto, tem peças de roupa. Aqui no fundo, a gente percebe uma empresa atacadista. Fica na Avenida Ernesto Geisel. A gente vai caminhar um pouco mais aqui para o fundo, por aqui muitas árvores, as casas vizinhas aqui, ó, muro bem baixo, podendo ser alvos de assaltos. E olha lá, lá no canto, lá no fundo, várias peças de roupa, até mesmo muito lixo. E aqui, possivelmente, muitos usuários de drogas estariam usufruindo de maconha, cocaína. E aqui a gente já vê latas de cervejas, até mesmo queimadas, cortadas, tudo para o uso da droga. E agora estão se tornando focos do mosquito transmissor da dengue, já que muitas latas estão assim, com água parada. Lóinha contribuindo para a epidemia da dengue, né? A gente ficou sabendo hoje cedo que um desses terrenos mostrados há pouco, aí já estava sendo carpido, porque o dono foi avisado que o Balanço Geral teve por lá. Muito bom. Que bom, né? Muito bom. Que bom, tá limpando, resolveram o problema do pessoal da Jace. Obrigado. 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 Obrigado.